E dragão olhe pro céu Kaido Kaido das 100 peras One Piece Dragão do Kaido Kaido Kaido, Kaido, Kaido Onigashima O dragão brabo sempre te olha de cima Feio, hein? Kaido é mais forte que barba branca ou não? Ih, peraí, eu não sei, vai, será que é? Claro, vejo que poder tem muito Se se juntar a meu bando Prometo, vou mudar o mundo, sem zero Quatro pirãs revompendo, gostei de um ano muito bem Dez contra dez mil vai caramba, eu gostei Só vem, odeio, meu bem, que é furado Você ganha o meu respeito, tudo é atrapalhado Não queria vencer desse jeito, ia dar agora no carro Só saber quem que ia vencer, irônico se chama, odeio Me faz vencer até morrer Agora é minha resta, a terra inteira Eu orteiro, fechei as fronteiras Que o papo é esse de sorteio Leve esse pirralho, dá-me a frente É pirralho, né? Búro, bro Caralho Caralho Foda já diz, né? No X1 sempre aposte no Kaidu Por um prédio de Deus Mas a importação, a exportação fala quem perde Chegou de outra cor, acabando com a nova era É o Kaidu É sem fera Sinto as cicatriz arder Que restreio sente Marinhas Se querem guerra Fracos não podem deter Cicatriz no meu peito Nenhum de vocês é o homem que fez ela Porque o homem Não sou tantos problemas Então como vai ficar? Esse é o pirralho De merda Para de me ignorar Tempo essas trombas O ruim tá vendo Isso é pra levar a sério Esse é meu modo híbrido Poucos conseguiram me enfrentar até hoje Será que esse moleque também pode? Mas que tu rei Interessante Bada tem sua antagonidade Que na geração pode rata tentar Sua mente de pé pode me derrotar O fato é decepcionante Onde vocês é de um irmão Cara tá morto Ei Filho quer ser homem Vou ter que mata ele de novo Muleque para de voltar Mas vejo que voltou bastante E tomo guiar essa vez Parabéns dois do seu golpe Não brigou a desviar A batalha Porta dole pra cima Uma rajada de caô Atravesso Onikashima Agora se tá morto Escuta o som Caralho Tantas vezes Mano Que o cara E o cara caiu Velho Puta Que pariu Mano De volta Tambor Vai sentar de novo Não Se pode ser complicado Com a parte do nada Poder estão além Deu propriedade Na borracha Mas já tá com nada Liga essa moleque Vai pagar agora Por dentro da minha cara A cara no chão Entendi que me vencer Ainda não pode Está despertada Só que em fome Porque barra que é mais forte Mas já tá acabado O bando O que aconteceu Prometo contar O mundo todo Todo como você morreu Voltaram de novo E de novo Mas sabendo o fim de tudo Kaidou Da sem fé O homem mais forte do mundo Há quanto tempo eu Eu lutava pra valer Essa batalha merecer Um gole de saque Que que talvez eu tenha Encontra o chão e boi Garoto peço o que me responda Caso vier sem sido eu Qual o tipo de mundo Você pretende criar Vai ver um dragão Cortando o céu A sua frente No marão Caidou sem pereira Vencer Cada calabou Eu não vou na praia de homem Deu Sem importação Exportação Fala quem perde É um partido de um pra cor Capando com a nova era É o que é meu Vai ser velho O gordão O gordão Bravo 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 Mais uma coisa Tipo assim O Luffy Contra o Kizaru Gear 4 Snakeman Ele fusou Contra o Kaido Deu uma segurada Ali Segurada Brincou Contra o Kizaru O Kizaru E o Kaido É mais fraco Que o Kizaru Será? Não sei Eu fiquei com essa dúvida Porque o Queen Snakeman Gear 4 Snakeman O Luffy Trocau Ali Contra o Kaido Mas contra o O Kizaru Falando Vem com isso aqui Pra canal Venha pra canal Isolou Caralho A velocidade Da luz Então Kaido É mais fraco Que Kizaru Mas Salu Aí não Aí não Sabe Oda Gênio Kaito Gênio Brabo Ficou muito bom Esse aqui Sonzão Brabo Do Kaidão Pica 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 No X1 Sempre aposte No Kaidão Ou melhor No X1 Sempre aposte No protagonista Essa aqui Temos a lição Aqui Kaido é forte É Mas não é tanto Quanto o protagonismo Não dá Bater de frente Com Lufão Porque Lufão Que Rei dos Pigatas Rei dos Pigatas Não perde Pra Pra Forte Roteiro Ganha De qualquer De qualquer Um aí Porque Puta Que Pariu Luf Porra Ali É Claramente Roteiro Né Mas Caidão Venceu Um Ante Vê Mas Sempre O roteiro Trazendo Luf De volta Se é Luf Bravo Cai Cairo One Piece Dragão Caetão Rimou